O Esporte Clube Democrata recebeu ontem a equipe do América de Tauflatuna em um jogo treino antes de viajar para a capital de Goiás. Os atletas que não entraram em campo na última segunda-feira contra o Anápolis suaram a camisa. Com o gol do atacante Nael, a L voltou. O Nael, ele não estava aí, não sei o quê. Com o gol do atacante Nael, a Pantera abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. O empate do time do Vale do Mucuri veio aos 13 minutos da etapa complementar ao confronto civil para dar ritmo ao elenco da base. O time viaja hoje para a Goiânia e no domingo enfrenta o Anápolis, que também joga fora de casa pelo... É, porque o estádio Jonas Duarte é palco de um evento cultural, né? Então vai ser fora de casa para os dois. Democrata e Anápolis se enfrentam no estádio Pedro Ludovico em Goiânia, às 16 horas deste domingo. Então, cá para nós, vocês que estão aí na cabine, meus controles, minha mente, a Pantera tem condição de chegar lá e conseguir um resultado bom contra o Anápolis? Ou não, eu estou enganado aí, ô Gabigol. Panterinha, País, DS, Ramon, Saulo. Vai dar Pantera. Ele falou que vai dar Pantera.